Salve galera, estamos aqui no lançamento do professor Leandro Paiva, como a gente já havia falado, o lançamento do livro Olhar Clínico nas Lutas, Artes Marciais e Modalidades de Combate. Professor, além do livro, você ainda trouxe uma exposição aqui, só com relíquias da luta para a X-Gym, né? Então, além do livro, que foi algo que levou quatro anos, há dois anos eu tenho mantido contato com diretores de museus, tenho mantido contato com arqueólogos, com antropólogos, com historiógrafos e, por meio de objetos colecionáveis e outros cedidos, nós conseguimos constituir essa exposição para somar, que é a exposição única no qual a gente traz informações de luta da pré-história até o momento atual. Com isso, eu quis mostrar, diferente do que se fala, que o MMA não é o atual, nem uma variação de algo que foi inventado. Essas técnicas, de fato, integradas hoje, chamam-se MMA, mas a gente tem resquícios dela desde a pré-história. Vamos dar uma olhada, então, na tua exposição aí, para entender melhor o que você está falando. Vamos lá. Começando aqui, só dando uma panorâmica geral aqui para o pessoal, ó. Tem dois lados, a gente tem várias peças ali, quadros. Vamos começar por aqui, professor, para você dar uma noção para a gente. Então, essa parte da exposição chama-se impressão por sublimação. Sublimação é uma técnica no qual a gente muda de estado sólido para o estado gasoso, então a gente consegue haver uma grande transferência de tinta para a placa de cerâmica. Com isso, nós conseguimos, neste tipo de material, trazer registros desde a pré-história, como esse aqui, que é o registro do Parque Nacional da Serra da Capivara, tá? Registro no Brasil com quase 10 mil anos da presença de lutas nas Américas. Blocos da parede se desprenderam, fizeram datação de carbono na França e descobriram que tem mais de 10 mil anos. Então, os registros mais antigos de luta ocorreram no Brasil, especificamente no Piauí, no Parque Nacional da Serra da Capivara, em sítios arqueológicos. A gente tem a comprovação disso. Andando um pouco, a gente tem as crianças lutando boxe. Isso foi através de uma expedição num sítio arqueológico na Grécia. Houve erupções vulcânicas que preservaram paredes com afrescos. Os arqueólogos conseguiram extrair essas paredes praticamente intactas da ação do tempo, porque as mesmas cinzas vulcânicas que comprometeram a cidade também protegeram das intempéries. Então, a gente tem o registro da Grécia Antiga, ou seja, da Idade Antiga de lutas, de aproximadamente 1600 anos antes de Cristo. As duas crianças lutando boxe, inclusive do lado esquerdo, com adorno de joias, simboliza que é uma criança com status social maior naquela sociedade. Aqui é um registro da Idade Média. Lembrando que essas convenções de recortes históricos são convenções europeias, porque, na verdade, a gente não pode interpretar como um momento rígido de ruptura. Não acabou o mundo em 470 e mudou outro, não. São convenções, mas dentro do que é convencionado como Idade Média, isso é um registro que mostra que, ao mesmo tempo que se treinava lutas, fazia levantamento de pesos com pedras. Está vendo? A preparação física dos lordes, dos nobres, preparação guerreira. Já com fins de guerra, eles poderiam lutar, poderiam carregar pedras, mas não mais como esporte, porque os Jogos Olímpicos da Antiguidade foram considerados um festival religioso pagão, proibido mesmo com o avanço do cristianismo, e também, em função, por esse fato do cristianismo avançar no período da Idade Média, no Medievo, houve a diminuição e a interrupção por completa dos espetáculos com gladiadores. Aqui é um registro, na parede do templo do Monastério Shaolin, é um registro da Idade Moderna. Nós vivemos trazendo registros da pré-história, da Idade Antiga, da Idade Média, agora da Idade Moderna, no qual, por volta de 1800, fizeram um desenho, um pintura, um mural, na verdade, um afresco, na parede do Monastério Shaolin, mostrando práticas e já a influência do budismo, da religião indiana na China, porque tem inscrições, claro, em chinês, mas essas inscrições significam o Buda Eterno e outras, falando que o Buda vive, algo relacionado à religião indiana na China, há uma influência religiosa. E, por fim, essa cerâmica de Thomas Eskens, que foi um artista norte-americano, ele finalizou essa obra em 1899, e essa obra simboliza duas coisas específicas, simboliza, em primeiro lugar, o consumo maciço de entretenimento do boxe, no século XIX ainda, antes de chegar no século XX, o boxe era um esporte de combate com grande presença de público e consumo como entretenimento, e também revela vestimentas esportivas e a sociedade vigente à época. Muito legal. Aqui a gente já começa na parte... Aqui são registros originais, são gravuras em preto e branco, porque naquela época, no setecentismo e no oitocentismo, ou seja, século XVIII e XIX, não existia ainda largamente popularizado o uso da fotografia. Então, a alternativa que as expedições faziam, os descobridores, era levar desenhistas para registrar o que eles viam, e dentre esses registros, por exemplo, registraram, nas ilhas da Indonésia, uma luta de boxe entre nativos, com ligeira diferença da luta de boxe original da Inglaterra. Isso em 1700, mais ou menos, 1784, 1786 foi publicado. Aqui já é um registro, detalhe que essas obras são todas originais, nada disso aqui é cópia. Essas gravuras são originais, publicadas em livros de época. Isso aqui é um registro de 1809, na parte de cima, no qual ele procura trazer o caestos, ou cestos, que são as luvas de boxe da Antiguidade. Essas luvas eram de couro, mas envolvidas em metal, o que tornava os combates mais sangrentos e mortais. As pessoas morriam muito, se machucavam muito na Antiguidade lutando boxe, porque dentro das luvas eles botavam metal. O que hoje é considerado proibitivo às regras, naquela época era obrigado. Você tinha que infligir um dano muito mau ao adversário, senão não tinha graça ao público, tá? Aqui são registros, são gravuras também originais. No caso, as gravuras, uma é na Argélia, registrando uma luta La Rabda, que é uma luta árabe, e embaixo, na ilha de Madagascar. Por que essas gravuras estão presentes na exposição? Porque são os registros ancestrais da capoeira. Aqui é uma técnica muito parecida com o rabo de arraia, essas coisas da capoeira, e aqui também, já no chão, com técnicas acrobáticas muito similares a capoeiras, mostrando, em parte, raízes históricas da luta, que já foi transformada no Brasil, apesar das raízes serem africanas, claro que sofreu uma influência muito grande no território brasileiro, porque o próprio nome capoeira, o nome de origem autóctone, o nome tupi, nome indígena, dentre outros registros específicos. Tá? Bom, aqui é a parte da exposição que a gente chama de parte em cores. São registros em papel nativo, ou seja, é um registro de difusão, portanto, de reprodução. O original disso está no Museu Nacional da Coreia do Sul. É um registro que mostra uma atividade de luta com um grande número de espectadores, com a pessoa vendendo bala, etc. O que isso aí simboliza? Simboliza algo que aconteceu quase sempre em todos os continentes, que a luta tinha um local para a prática e disputa, que a luta tinha um grande número de espectadores, sempre foi admirada. E é por isso que hoje o UFC atinge o mundo inteiro. E todo mundo, de todos os continentes, quando olha uma luta, não precisa saber as regras. O UFC atinge o mundo todo por isso. Porque onde você chega, você consegue identificar o que é uma luta, porque sempre esteve presente dentre todos os continentes e em toda a humanidade. Então, isso é uma luta de origem coreana, tá? Com um registro de 1780. No caso, esse aqui é um registro de reprodução, chamado Sang-Bek. aqui, aqui especificamente, eu venho trabalhando, venho mostrando na exposição um registro de um estilo de pintura. mais do que as gravuras, o que representa a pintura, isso aqui representa o estilo de um povo, o estilo cultural. Porque isso aqui chama-se pintura Dong Hu, presente no Vietnã, representa as atividades de luta folclóricas realizadas no Ano Novo Lunar. O que faz o diferencial nesse tipo de atividade é como isso aqui é preparado, que ele é utilizado pigmentos, terebentina para coramba, folha de bambu queimada para cor preta, casca de ovo para cor branca, além de toda uma preparação com massa de arroz para sair isso aqui. Então, a arte de fazer Dong Hu está inscrito hoje, listado como patrimônio cultural e material pelo Unesco. Ainda não foi aprovada a inscrição, mas está listado no processo. Aqui é muito interessante fazer registro de sambor. Na verdade, não. É jiu-jitsu. A gente fala hoje de jiu-jitsu brasileiro, fala hoje de judô vindo da Kodokan, mas antes disso, na época do imperador Meiji, que abriu o Japão ao exterior, houve um constante intercâmbio entre os japoneses e os ingleses. Com isso, levaram a arte do jiu-jitsu que abrangia golpes de percussão traumáticos, golpes de domínio ou seja, de solo como o jiu-jitsu brasileiro e golpes de projeção como o judô. Era mais completo. Esse jiu-jitsu foi levado para a Inglaterra no século XIX ainda. A indústria do tabaco precisava de um papel duro que fixasse o massa de cigarro ao mesmo tempo, provocasse, fidelizasse os clientes. Então, o que eles inventaram? Pegaram toda essa base artística do jiu-jitsu e transformaram tabagistas em colecionadores. Isso já era no século XIX. Isso aqui são, na verdade, cartões colecionáveis pré-guerra, anterior à Primeira Guerra Mundial. E esses cartões são confeccionados pela indústria do tabaco, não só para estimular o tabagismo, mas pelo colecionismo fidelizado para os consumidores. Aí provocaram essa série que mostra duas coisas que são interessantes para os historiógrafos. Primeira, a questão dos uniformes, que você tem registros de uniformes de época. Segundo, a presença do jiu-jitsu, não o jiu-jitsu, mas o jiu-jitsu, J-U-Jitsu, bem antes da chegada, da suposta chegada do jiu-jitsu brasileiro no Brasil e desse desenvolvimento. Já tinha isso desenvolvido na Inglaterra. Aqui também. Isso é um registro histórico. Aqui também. Exato. Aqui também, né? Os dois. Então, bem antes da chegada do jiu-jitsu no Brasil. No Brasil. Aí, ó, luta de solo, luta de projeção, luta traumática. Quase que um MMA isso aí. Aqui, é... Chave de pé aqui, olha lá. Projeção, chão... Tietreza pessoal ali, empurrando o queixo. Muito legal. Muito interessante. Isso aqui, a indústria alimentícia, Margarit Union, é uma indústria responsável pela produção de margarinas. Fabricou... Hoje chama-se Unilever, né? Bem conhecido no mundo todo. Samarco holandês e alemã. Então, na época, nos idos dos anos 40, anos 50, eles lançaram umas linhas que você consumia cereais e comprava produtos alimentícios e ganhava cartões colecionáveis. Esse aqui representa a luta maori. É um registro de um cromo colecionável para um álbum. Da luta maori, que é uma luta da Nova Zelândia, tá? Uma luta tradicional que hoje tem a waka, que se utiliza muito no rugby, etc. Mas eles têm essa capacidade de agarrar, de lutar há muito tempo, esse espírito guerreiro. E é baixo sumô, que também é uma luta muito ligada a ritos, que eles purificam o doiyu, que é o ringue, um sal, a toda uma base religiosa do shintoísmo, pré-luta. Essa é a parte de cores da exposição. Muito legal. Aqui, ó. Aqui é a parte filatélica, na verdade. A gente tem blocos de selos comemorativos, a gente tem selos, a gente tem, não só selos, que representam as lutas na África, lutas nativas, africanas, que é, na verdade, o primórdio das lutas no mundo. não começou em nenhum lugar, nenhum continente, tão quanto começou na África. Tá? Essa aqui é na África, né? Essa aqui é uma luta original do Togo, chama-se Evala, tá? Uma luta tradicional. E aqui? Aqui é uma luta tradicional do Senegal, chama-se Nijombi-Olambe, ou luta senegalesa. Em cima é o Dambi, que é uma luta de boxe praticada só com uma das mãos, tá? E outra é parte de luta, é uma luta tradicional também, do Niger, chama-se Kokkawa. É específico de uma etnia do Niger, que é um outro país na África, tá? Aqui é o registro da capoeira, lógico, a gente tem que falar da nossa quinta manifestação cultural reconhecida pelo Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade, patrimônio imaterial ou intangível. Então são registros da capoeira com manifestações folclóricas de origem popular e em cima um registro histórico do grande mestre Caribé, chamado Vadiação. É um quadro, ele Caribé era um famoso artista plástico da Bahia, na época do Jorge Amado, enfim, daquele pessoal que popularizou o candomblé e popularizou a capoeira e aí destruiu esse quadro muito famoso chamado Vadiação. Aqui são registros do Vaticano, aqui a Mongólia tem uma luta, a luta tradicional mongol é uma luta muito forte de tradição e eles têm vários atletas que iniciaram na luta cultural ou folclórica mongol e que representaram a Mongólia nos Jogos Olímpicos, na luta olímpica em estilo livre. Então isso representa essa transição da luta tradicional com a luta já esportiva. Embaixo são figuras de mosaico das termas de Caracalo na Itália de lutadores dos Jogos Olímpicos na antiguidade. Registro de moeda não só moedas comemorativas dos 100 anos dos Jogos Olímpicos da era moderna de 1896 a 1986 nos Jogos Olímpicos de Atlanta como também a comemoração com essa moeda que é o Dracma que marca a atualidade e a ancestralidade da luta olímpica. Aqui são moedas dos Jogos Olímpicos de Seul representações de Seul representações de Sidney e por último dos últimos Jogos Londres 2012 representando as 5 modalidades esportivas de combate presentes nos Jogos Taekwondo Boxe Judô Luta Olímpica e Esgrima Aqui tem umas fotos de índios você mostrando também que já existe os índios já faziam Ah, no Brasil sim a luta as lutas corporais indígenas são práticas praticamente se identificam no mundo do Brasil inteiro etnistas que vão do Amazonas Mato Grosso Goiás os Culina que tem presença no Peru e no Amazonas a gente tem os Carajás que abrange Goiás Mato Grosso enfim a gente tem registro de lutas praticamente no Brasil inteiro aqui os famosos guerreiros Terracota que foram encontrados enterrados próximos do imperador não é isso? é, na verdade isso, exato no Mausoléu do primeiro imperador que unificou a China no período dos estados combatentes chamado período Queen aí foi encontrado no Mausoléu fazendeiro que estava escavando um poço de água de um quilômetro e meio e a pá deu em cima de um guerreiro desse pronto para o combate chamaram arqueólogos e conseguiram encontrar lá mais de 8 mil figuras detalhe as 8 mil diferentes uma das outras as faces delas são diferentes os tamanhos a altura a vestimenta e as armas muito interessante e aqui Grécia exato aqui é um registro encontrado numa tumba de um atleta na Grécia tá é um registro que marca a palestra que era um local de prática de lutas na antiguidade e a palestra é um local também de socialização e se dizia na época que era um local que o lutador todo homem na época ele tinha que lutar isso foi uma prática pelo filósofo Sócrates todo homem tinha de lutar trabalhar e estudar então não só ele é obrigado a prática de lutas mas no mesmo local aprender filosofia aprender arte e aprender literatura se ele faltasse a luta ou que era uma dessas outras artes ele seria incompleto ou que era uma das ciências poxa muito interessante e aqui aqui são os lutadores chamados os lutadores os lutadores do FIS é uma réplica romana de um original grego que era um original de bronze no qual a cabeça foi feita posteriormente foi redescoberta na verdade na Idade Média na Itália fez grande sucesso e hoje tá na galeria o FIS na Itália isso é um parece um MMA né esse é o verdadeiro MMA da antiguidade chamado Pancration ou Pancration Pancration então isso aí seria valia soco ele tá ali com o braço dominado valia chaves torções valia estrangulamento valia projeção valia golpes de percussão e se a luta estivesse no chão o combate continuava não encerrava então era realmente você não pode falar que MMA é uma coisa nova eu tô falando que tem registro de técnicas desde a pré-história mas isso aqui não é um registro vamos dizer assim do MMA pronto na antiguidade muito legal e aqui esses isso aqui na verdade é uma é uma é uma figura semântica na verdade essa escultura ela representa que a arte marcial a palavra marcial ou arte de guerra é uma coisa ocidental porque Marte Deus romano na guerra e Vênus Deusa do amor isso aqui representa na verdade a união de opostos especificamente essa escultura que é uma reprodução é uma que eu chamo de difusão foi encomendada pelo príncipe Jorge IV para Antônio Canova com uma visita desse à Inglaterra para coletar alguns tipos de mármore ele encomendou justamente para celebrar a vitória de Waterloo sobre Napoleão a guerra e o amor é o que floresceu em Londres depois da guerra isso aqui é a parte mais importante da exposição para mim para mim pode ser que não mas para mim essa é a parte mais importante da exposição que simboliza o povo os guerreiros asmates por que essa parte mais importante para mim é uma coisa pessoal minha porque além de ter isso aqui traz as luzes aos aspectos mais primitivos aos aspectos religiosos aos aspectos de sobrevivência e aos aspectos humanos é o que traz a luta como algo humano especificamente essa posição para os asmates que é um povo da Papua Nova Guiné simboliza para eles o nascimento e a morte cada objeto desse esse objeto é o objeto original esculpido por um guerreiro asmate em 1940 na Papua Nova Guiné com materiais regionais e com palha nativa e essa posição simboliza para eles o nascimento e a posição de morte eles tem um hábito de venerar de homenagear os ancestrais fazendo esse tipo de escultura e botam numa casa no qual eles veneram ancestrais algo mal falando como se fosse um terreiro no Brasil só com esculturas de todos os maiores guerreiros deles para manter viva a tradição desses guerreiros eles são conhecidos como os caçadores de cabeça também e os canibais comedores de gente muito legal Leandro agora quanto tempo você quer dizer um cuidado que você teve isso aqui é um verdadeiro museu da luta itinerante a história da luta quanto tempo você ficou para conseguir tudo isso você tem desde moedas as culturas então comecei o processo de troca de colecionismo tem dois anos o processo de estudo sobre essas coisas para começar esse processo há quatro anos mas pelo fato de hoje eu residi em Manaus e está sempre no Rio de Janeiro quando eu estou em Manaus eu consigo comprar adquirir algumas coisas indígenas de mercado simples não é nada fora de contexto comercial enviar para fora do Brasil e eles com um processo de troca me enviam os objetos que eu tenho interesse arqueólogos antropólogos dos outros países que também colecionam a gente fica nesse fluxo de troca e com isso eu dou para eles o que eles querem e no meu caso que é o escopo de lutas eles me trouxeram o que eu precisava até de modo constituir isso que tem hoje aqui existe algum plano algum projeto para você fazer um museu não itinerante quer dizer um museu fixo seja em Manaus ou no Rio que realmente é um material que eu acho que todo mundo que gosta de luta deveria haver teria essa ideia algum plano nesse sentido? Bom, ideia eu já tive já apresentei isso para várias pessoas inclusive já até com o próprio pessoal da Unesco mesmo já falei mas não houve interesse do poder público e não consegui nenhum patrocinador ou financiador do projeto isso tudo que você está vendo aí é do meu trabalho cada peça cada artefato cada estrutura eu fiz sozinho é do zero tive que comprar adquirir por troca e investir no meu próprio bolso isso aqui se você tem uma noção é 10% do acervo que eu tenho não é 100% é 10% do acervo que eu tenho muita coisa que eu não consegui expor por falta de ter condições de estruturar isso porque ninguém quis apoiar o projeto é um projeto relativamente barato com 20 mil reais você finaliza todos os 100% das obras mas como não tive oportunidade aqui vocês só viram tiveram a oportunidade de assistir 10% de todo acervo eu tenho certeza que em algum momento você vai conseguir esse apoio porque é algo que realmente o Brasil o país das artes marciais merece ter acesso a todo esse teu acervo parabéns Leandro obrigado